Salve, salve galera! Mais uma vez JohnnyMZS na área e agora pra falar sobre o Nintendo Switch pela primeira vez aqui no canal. Mas eu precisava falar sobre isso porque se você tem um Nintendo Switch e tá à procura de jogos grátis, que é muito difícil no Nintendo Switch, né? E aliás, muito caro os jogos. Tem uma publisher dando 18 jogos de graça e aí eu vou mostrar pra vocês exatamente como tem que fazer pra você ganhar esses 18 jogos. Então, eu tô aqui no site da publisher No Gravity Games, que é a publisher que tá dando os 18 jogos grátis, né? E aí pra você ganhar, você tem que fazer o seguinte. Você vem aqui no Sign Up, né? Nesse site eu vou deixar o link na descrição. Você vem aqui e clica no Sign Up. Faz a sua inscrição pra newsletter deles e aí você vai receber já de cara o primeiro jogo grátis. O primeiro jogo que você vai ganhar... Eu tô mostrando aqui no meu e-mail. Eu vou mostrar com o código porque eu já resgatei mesmo, né? Então, o primeiro jogo que você vai ganhar é o Pirates All Abord. Esse aqui é o jogo que você vai ganhar só por fazer a inscrição no site pra receber a newsletter. A partir daí, então, você vai receber esse código aqui. Só que é o seguinte. Você precisa que a sua conta do Switch esteja nos Estados Unidos. Pra fazer isso, você vai acessar o site da Nintendo. Vou mandar... Vou deixar esse link na descrição também. E aí você vai vir aqui em editar aqui em cima. E vai alterar para... O fuso horário aqui. Vai alterar o país e região para os Estados Unidos. Você precisa estar nos Estados Unidos pra poder resgatar esse jogo, senão você não vai conseguir. Dito isso, então você vai pegar esse código aqui, vai abrir o seu Switch e vai lá na página do Nintendo eShop, né? E lá embaixo, no finalzão, vai ter a opção Resgatar com Código. E você digita esse código lá. Aqui tem algumas orientações, né? Ele informa que você precisa ter um jogo da Publisher pra poder resgatar os próximos jogos grátis. Então, tendo esse primeiro jogo, né? Que você se inscreveu na Newsletter. Você já consegue resgatar os próximos jogos grátis que eles vão distribuindo. E aí, na semana 1, eles vão distribuir o jogo hoje, que é o Creep Tale. Eu já resgatei esse jogo aqui. E pra resgatar é bem simples, tá? A partir daí, é muito simples. Você vai abrir o seu Nintendo... Eu vou mostrar aqui, tá? Vou abrir o meu Nintendo Switch. Mas você vai abrir lá na loja da Nintendo eShop. E já, a partir de você já ter baixado o primeiro jogo, esse aqui já vai aparecer 100% grátis. Aí é só você obter lá. Como se você fosse comprar o jogo na loja. Mas ele vai estar de graça. Então, é só resgatar. Aí, a partir do dia 2 de dezembro, vai ter esse jogo aqui. Que é amanhã, né? Do dia 3 de dezembro, do dia 3 de dezembro ao dia 5, vai estar disponível Strike Force Kit. Então, eu não sei se são jogos bons, né? Mas são jogos grátis. Então, eu acho que vale a pena fazer essa mudança de região na conta aí pra poder baixar o jogo. Porque vão ser vários jogos, né? E aí, a partir da semana 2 aqui, dia 6 de dezembro, 7 de dezembro, 8, vão ser distribuídos vários jogos que ainda não foram definidos, né? Não foi identificado qual que vai ser. E a gente vai descobrindo aí nas próximas semanas. Aí, até a semana 4 e o último jogo, dia 24 de dezembro, né? Presente de Natal. Então, eu acho bem legal fazer isso daí. Porque são vários jogos, né? Pra você ter um jogo no Nintendo Switch, não é fácil. É caro pra caramba. E vale a pena. Então, continuando, né? Eu já resgatei o jogo dos piratas e o Criptail. E aí, você vem aqui na Nintendo Shop, né? Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. O primeiro jogo lá pra resgatar, que você vai receber o código por e-mail. Você vai abrir a Nintendo Shop. Vai aparecer uma mensagem ali que você provavelmente vai precisar reiniciar, né? Se você tava com a região em português, você vai precisar reiniciar a Nintendo Shop pra ele pegar a região dos Estados Unidos. E aí, você vem aqui embaixo, né? Enter Code. E aqui, opa. E aqui você digita o código do resgate lá, dos piratas, né? Do jogo dos piratas. Beleza? E aí, a partir do segundo jogo, então, né? Do jogo que foi liberado hoje. Você pesquisa o nome dele aqui. Aí, você vai pesquisar o nome do jogo aqui. Criptail. E aí, já vai aparecer o 1 e o 2 aqui. Como eu já peguei o jogo, então, ele não vai aparecer grátis, né? Pra mim. Já vai aparecer como resgatado. Mas aqui pra você, a partir do momento que você tiver já o primeiro jogo da desenvolvedora, você já consegue resgatar gratuitamente. E aí, consequentemente, nos próximos dias aí do resgate, isso vai acontecendo também. Eu quero aproveitar também pra falar que no nosso servidor do Discord, a gente tem um canal chamado Games. E lá é publicado toda semana jogos grátis que são disponibilizados pela Epic Games, pela Xbox, né? Pra quem tem Game Pass, pela Amazon. Então, tem as informações de todos os jogos que vão saindo. Conforme vai saindo, vai entrando lá no nosso Discord e com o link. Então, é só você clicar lá e resgatar os jogos grátis. E aí, é bem legal porque te ajuda a não esquecer de resgatar. Porque, cara, é grátis, né? Deixa na sua conta aí. Quando você quiser jogar, você já tem. Não precisa pagar se algum dia tiver interesse no jogo. Então, é isso aí. Eu vou deixar o link do nosso servidor do Discord aí também. Se você quiser entrar na descrição. E se inscreve no canal aí. Segue, dá aquela força braba. Tamo junto. Valeu, até a próxima.